Redemption então realmente merece, mereceram chegar longe, e vamos acompanhar tudo mais uma vez então, porque chegou a hora dos melhores momentos. O jogo foi muita ação, né? A Redemption começando, pressionando bastante, até mais aqui na roda inferior, usando bastante o poder da Kalista, toda a vantagem, toda a pressão que a Redemption tinha, o momento também do Zuan chegando um pouquinho melhor do que o Ranger. Tivemos essa luta aí no Aralto, foi a primeira luta que a Kabun tentou, mas ainda era a luta no momento que a Kabun não tinha ainda, faltava recurso, faltava recurso pros seus campeões, e aí deu de novo, muito certo, pro time da Redemption. A gente vê essa extensão, a gente até criticou bastante esse momento da Kabun, eles tentaram forçar quando não deviam, a Redemption soube aproveitar, como a gente falou, isso do jogo foi todo da Redemption. Eles conseguiram fazer isso direitinho, levaram mais barricadas, levaram Torres primeiro, e aí, esse momento aonde a Kabun mostra que consegue voltar pro jogo. É, essa luta foi incrível, feita pelo time da Kabun, eles usam a vantagem, a janela que eles tinham, de alguns feitiços que a Redemption não tinha, e principalmente o Zonin Castiel levou, o Castiel não conseguiu chegar, né, não conseguiu participar muito bem nessa luta. Tomada de decisão da Redemption pra lutar não foi boa, e o Dinkedo veio no time também, num momento muito bom, acertando tudo junto com os antinhos ali, a reiniciação do Reav, né, o Romo, depois do Reav também é muito bom. O fato do Dinkedo ter o Flash também ajuda bastante, senão ele poderia ser eliminado ali, debaixo da torre. Momento muito bom do time da Kabun, daí, eles vão pro Barão, eles dão um Ace, né, depois eles vão, logo depois de jogar, tem uma chamada no Barão, da Redemption, e aí a Kabun vai contestar. Tem o roubo do Barão, coloca a Kabun com a mão no jogo, porque eles perderam, mas coloca a mão, mas isso é muito uma vantagem no jogo, é. Porque como você falou, eles estavam 5 mil de ouro atrás, eles passam 4 mil de ouro à frente, tem uma vantagem em todo o mapa, começa a pressionar, e aí deu no que deu. É, e aí depois de todo esse mapa, tudo, eles vão tentar essa jogada no Barão. A iniciação, o começo da jogada é bom, o começo da jogada é certo, mas já é o final da jogada. É, eu tinha comentado, eles estão sem Ultimate, mas a gente não tem em todos. Eles usaram a vantagem. E mesmo num 5x3, deu pra ver claramente que fez a diferença desses Ultimate, principalmente da Orianna, né, que acabou com a vida do Titã, um stomp de dano ali, e aí, depois, o Renekton foi segurando, foi fazendo a linha de frente, e foi conseguindo. E aí, a chamada final, muito distante do teleporte, mas muito longe, tinha ninguém pra chegar pra ajudar ele ali. É, aquele teleporte muito engraçado, não tinha teto, não tinha nada, chegou ali já morrendo com muita facilidade, explodiu o dano. Até deu uma demorada, porque todo mundo tinha a zone onde o guardião ficou naquela ali, mas a Kabum recebeu toneladas de dano, a Redemption tinha uma teamfight em área também muito forte, não era só Ultimate dos Antins que funcionava, o próprio Niu fazia isso muito bem, e aí eles concentraram melhor esse dano, eles conseguiram causar mais, porque a Kabum chegou partida, né. Chegou primeiro ali os Antins a tentar aquela sequência, então ele já chegou morrendo, depois chegou o resto, não tinha dano, ficou nisso. É, já temos agora três Team Ultimate classificados pra semifinal, falta um. É, só tem mais uma vaga, Dócio. O quarto lugar está aberto e a...